Eu vou morrer Eu tava muito mal Disse que se eu continuasse ia beber, ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais uma gota de álcool ia tomar No primeiro teste da balada, quando eu vi o amarelo e com gelo Eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, é fácil Profitem-se, academia Mas eu não paro de beber Se corre muito louco, eu fui parar no hospital O médico falou, eu tava muito mal Disse que se eu continuasse ia beber, ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais uma gota de álcool ia tomar No primeiro teste da balada, quando eu vi o amarelo e com gelo Eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu e Zé, eu sei Você é o quebrou, você é a baleia Pega fogo, quebrou Vai, esquitiquidigma, esquitiquidigma Esquitiquidigma, uu Você é o quebrou, você é o quebrou Você é o quebrou, você é o quebrou Quem gostou pode fazer barulho Woo